Desde quando eu comecei a cozinhar, eu gostaria de ter o meu negócio. Então, acho que é um objetivo que eu coloquei, e aí eu sabia que quando tivesse objetivo, você trabalha muito mais do que quando você é funcionário. Então, 24 horas eu fico sempre ligado. E desde que o Davi nasceu, por exemplo, já fazem sete anos, como restaurante eu tenho por estar com três anos e meio. Então, realmente no início você fica um pouco mais ausente, porque você quer que o negócio se realize, você fica mais tempo aqui, enfim. Desde pequenininho ele entendeu como funciona, um final de semana, um sábado, um domingo, enfim. A gente tenta, às vezes quando a gente quer almoçar, a gente traz eles pra cá, eles almoçam aqui. Então, acho que ele entende isso, ele consegue entender, consegue dividir. Ele é um super também marqueteiro, né? Ele tá nos lugares e ele fala, fala, não, a pizza melhor que tem é a do lado do restaurante do meu pai. Ou quando ele fala do restaurante, tá comendo, enfim. Não sei se ele vai seguir. Engraçado, quando ele era menorzinho ele gostava mais. Ele ia lá, quebrava ovo, fazia um bolo, ele queria mexer, pedia pra fazer as coisas. Às vezes a gente falou, caramba, ele segurou direitinho num fuê e tal, olhava assim. Ele já fez aqueles cookieszinho pra vender, ele mandou, ele queria dinheiro. Eu falei, cara, vai lá no restaurante. Aí a gente deu ideia, ele fez aqui uns biscoitinhos, aquelas estrelinhas e tal. Ele fez o amarradinho e veio vender aqui pros garçons, pra todo mundo aqui. Aí ele conseguiu 12 reais. Aí ele foi lá e conseguiu comprar a coisa que ele queria. Eu falei, cara, vou te dar dinheiro. Aí eles explicaram um pouquinho de como funciona, mas aí ele fez um biscoitinho. Desde a época, quando eu criei o Conselho do Puro, ele já era pra esse lado. É difícil você ser 100%. Então a gente, já sendo sustentável, tentando buscar alguma solução, já é um passo do que você ficar parado na Inésia, parado e não fazer nada. Você tem uma matéria-prima, onde você usa só a parte principal daquele produto pra um prato. E a outra parte, você, na verdade, se você jogar fora, você já tá colocando aquele preço que você tá jogando fora no custo. Que a gente chama de perda, você coloca ali no custo. Mas de alguma maneira você consegue ganhar com aquilo também. Então a gente, principalmente o nosso almoço convidativo, ele é muito em cima disso. De uma, que a gente chama de subproduto. Então você pega um peixe inteiro, cabeça, tudo. Eu vou lá e separo todas as porções bonitas que vão, talvez, no menu da la carte e tal. Bonitona, 200 gramas, enfim, aquelas quadradinhas bonitas. Só que você tem a parte da cabeça que tem carne, você tem a parte da barriga, você tem a parte da parte do rabo que é menor, enfim, você tem toda a parte que você tem ali muita carne, ainda que acaba tendo 10, 20% ali de carne, ainda que não seja a perfeita do prato que você criou, mas você tem outras alternativas. Isso serve pra todos, pro peixe, pra carne, pros legumes, enfim, pra tudo. E aí em cima disso que a gente começou a fazer o menu. Isso a gente já aplica hoje, não só aqui, como também em casa, né? Hoje eu moro num prédio enorme que tem um monte de gente e a gente consegue separar o lixo lá em casa. E é incrível, assim, porque é bastante gente no condomínio, pra cada andar tem adentro o negócio e todo mundo separa ali, se lá embaixo tá separado, os caras vendem e giram um negócio muito bacana. A única pessoa que me inspirou mais foi a minha avó, né? Que é a mãe da minha mãe, ela cozinha muito, ela conseguia fazer comida, assim, pra um batalhão de gente, sem ter muita comida, assim, era incrível, assim, ela tá viva hoje, ainda tem 95. Então acho que a proposta do Chef's Club, principalmente da gente usar essas lacunas no dia que tem menos movimento, enfim, pra atrair o cliente. Então é uma característica muito bacana, que hoje eu levo e que o pessoal brinca, assim, todos os meus pratos, eles têm crocância. Então a minha característica do puro veio com sempre a gente ter uma farofa, a gente ter um crocante. Cara, vou ter que te falar, ele não come farofa. Não come farofa, Davi. É uma tristeza, talvez. Mas vou fazer ele comer. E aí E aí E aí E aí E aí